Alhamdulillahi Rabbil Alameen, assalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursalina, Sayyidina Muhammadin wa ala 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 Muhammadin wa sahbihi wa barakhi wa sallim. Amma ba'al, lavores para Allah subhanahu wa ta'ala e paz e bênção para o nosso querido santificado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aquele que foi enviado nessa faz da terra com o rahmatallil alameen, a misericordia para toda a humanidade. Portanto, insha'Allah, hoje temos como nosso tópico de zakat, mas hoje vamos falar, insha'Allah, da definição, o significado do zakat. Praticamente, o zakat é um dos ibadat que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para todos os muçulmanos como obrigatório, para todos os muçulmanos, aquele que tem possibilidade de pagar, aquele que atingiu o Nisab. O zakat é um dos pilares do Islam. Então, se nós formos a entrar no significado ou na definição etimológica, ou seja, linguística, desse zakat, o que quer dizer? Tem vários significados etimológicos. um dos significados de zakat, quer dizer, atahar, ou seja, atatuir, que em português quer dizer a purificação. Quer dizer zakat? Quando você paga zakat, você está a se purificar. Você está a purificar a sua alma, está a purificar a sua riqueza. É uma purificação divina o zakat. Como Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ que, na verdade, aquele que está sucedido, ou quem está sucedido, é aquele que se profica. Esta purificação que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer aqui, está a falar do zakat, da caridade. Então, se tu pagas caridade, se tu dá caridade, pagas zakat, você está puro, você está a se aproficar, você está a profificar a sua riqueza, está a profificar a sua alma, está a profificar a sua vida. Mas, se você é agarado, você não tira para agradar Allah subhanahu wa ta'ala o zakat, que é para ajudar os necessitados, é para ajudar os pobres, automaticamente você não está profificada espiritualmente a sua riqueza, o seu negócio, aquilo tudo que dá rendimento, automaticamente você está sujo, não está profificado. Então, quando você paga zakat, você está a se aproficar. Mas, segundo o imam Rahim, ele diz, nem todo aumento, ou nem toda pureza, designa zakat. Mas, o que designa o zakat, é aquela purificação, ou aquele aumento, que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque tem muita pessoa que tem que a sua riqueza está abençoada, tem muito lucro, ele consegue, quer dizer, cada vez mais, aumenta a sua riqueza, seus negócios estão a aumentar, estão fluindo muito bem, mas, não paga o zakat. Mas, esse aumento, não está a dizer que é zakat, vem através do zakat. O aumento, através do zakat, que quer dizer a purificação, é aquele aumento divino que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, portanto, outro significado também de zakat, de uma forma etimológica, quer dizer, an-namahu. Al-baraka wa-namahu. An-namahu quer dizer, o acréscimo, ou crescimento. Quer dizer, o que é crescimento? Mas, por que crescimento? Uma vez que, quando nós pagamos zakat, nós estamos a tirar, nós estamos a aumentar. Então, por que crescimento? Isso quer dizer, quando você tira o zakat, quando você paga o zakat, além de diminuir, é o que fisicamente está a diminuir, mas, perante Allah subhanahu wa ta'ala, o seu, quer dizer, você está a proficar, para poder, o seu negócio, quer dizer, vai ter mais baraka, mais bênção o seu negócio, e, automaticamente, Allah vai dar baraka ao seu negócio, ou a sua arqueza, e vai fluindo cada vez mais o seu negócio, vai aumentando, vai encher mais clientes, se for negócio, ou se for uma arqueza, o seu salário, Allah vai dar mais baraka ao seu serviço. Vai aumentar. Allah vai aumentar. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, que, quer dizer, aquilo que você gasta no caminho de Allah, mesmo que seja uma pequena coisa, você gasta no caminho de Allah, mas, a condição é de que? Você gastar, para poder agradar Allah, você gastar, no caminho de Allah, por motivo de Allah subhanahu wa ta'ala, se você está a ajudar alguém, você deve ajudar por motivo de Allah subhanahu wa ta'ala, você está a tirar o zakat, que pagaram o zakat, você deve tirar somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, se é para mostrar às pessoas que você é rico, isso é você com aquela pessoa, a recompensa será nesse mundo. Então, Allah está a dizer, وَمَا تُنْفِقُمْ إنشَيْنْ فِي سَبِلِلَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُبْلَمُونِ quer dizer, se você tirar para poder agradar Allah subhanahu wa ta'ala يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُبْلَمُونِ quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala vai retribuir aquilo, Allah subhanahu wa ta'ala vai retribuir inteiramente lá no Akhira, sem vos prejudicar. Allah vai retribuir aquilo que você gastou, você imagina, você se gastou uma pequena porção lá no Akhira, quando você chegar lá no Akhira, vai encontrar Allah, vai multiplicar aquilo pouco que você gastou nessa fase da terra e sem nenhum prejuízo, وَأَنْتُمْ لَا تُبْلَمُونِ quer dizer, você gastar no caminho de Allah, você pagar o zakat, você não está a fazer o mal, você está a guardar, você está a depositar as suas ações, cuja essa ação que você fez pequena aqui, vai multiplicar lá no Akhira, você vai encontrar no Akhira com a quantidade, com uma quantidade mais que aquilo que você gastou nessa fase da terra. E, alguns sábios, eles deram um exemplo, deram um exemplo desse zakat, eles disseram que, o zakat, pagar o zakat, é que nem um poço. O poço, quando você tira a água nela, a tendência é da água aumentar mais e sair mais pura, ficar mais limpa a água. Quando nós tiramos a água do poço, vamos tirando a água, aquele poço vai aumentando a água e vai sair mais pura cada vez mais que você está a tirar. É a mesma coisa, Kátia. Quando você tira a sua riqueza, gasta no caminho de Allah, subhanahu wa ta'ala, além de diminuir a sua riqueza, Allah vai multiplicar a sua riqueza e vai proficar a sua riqueza. Subhanallah, esse é o milagre que tem no zakat. Esse é o milagre que tem no zakat. Ibn Abbas, rahmahullah alihi, ele disse num dos hadits que encontras no tarribo, ele disse o sadaqah não diminuiu a riqueza da pessoa, mas aumenta. Aumenta. Em que momento que aumenta o zakat? Quando este, ou quando esta pessoa estenda a sua mão para dar o sadaqah. isso passa primeiro nas mãos de Allah, subhanahu wa ta'ala, antes de chegar na mão do mendigo. Quer dizer, se aquele servo, aquela pessoa, no momento em que ele está tirando o zakat, ele põe com toda a convicção, toda a fé, toda a sinceridade, aquele zakat primeiro, passa nas mãos de Allah, subhanahu wa ta'ala, antes de chegar ao mendigo, nas mãos do mendigo. Isso quer dizer aceitação divina, quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala aceitou aquela caridade. Então, rogamos Allah subhanahu wa ta'ala para que dê-nos esta sinceridade, este imã de nós gastarmos no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala somente para agradar a ele. Por quê? Nós podemos gastar muito dinheiro, muita riqueza nessa fase da terra a pensar que nós estamos a pagar zakat sem saber tudo é em vão. Por quê? por causa das nossas intenções, do nosso imã, da nossa sinceridade. Se nós não demos por sinceridade de Allah, de agradar a Allah, esse zakat nós não vamos encontrar lá no Akhirah. Mesmo que você gaste uma montanha de ouro a pagar no caminho de Allah, a gastar no caminho de Allah, mas se não foi com sinceridade, não foi com aquela convicção para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, tudo é nulo. Lá no Akhirah não vai encontrar nenhuma recompensa, somente a recompensa vai estar aqui nessa dunia, vai ter muita com a alhamdulillah, nessa faz a terá, tudo vai acabar, nessa faz a terá, o Akhirah, o Anan, alhamdulillah, o Rabbal Alamein, o Salamu Alaykum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuhu.